Olá, tudo bem? Em Isaías, capítulo 25, verso 9, nos diz Naquele dia se dirá, eis que esse é nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Este é o verso principal da lição que vamos conversar agora. Então, para você que já estudou, mas quer aumentar um pouco o seu conhecimento sobre a lição, ou para você que ainda não estudou e quer entender alguma coisa, nos siga nas redes sociais e vem, estude comigo. O tema principal da lição dessa semana foi Brincando de Deus. Sabe, conta-se que depois de pregar um sermão sobre orgulho, uma mulher que estava ouvindo se aproximou do pastor e lhe disse Preciso confessar um pecado e estou muito angustiada por isso. O pastor lhe perguntou, mas que pecado é esse? O pecado do orgulho, ela responde. E acrescentou, pois passei cerca de uma hora em frente ao espelho, admirando minha beleza. O pastor então olha em seus olhos e lhe diz, isso não foi o pecado do orgulho, mas o pecado da imaginação. Sabe, amigo, minha amiga, desde que o pecado nasceu no coração de um anjo poderoso, o orgulho não respeita mais limites da realidade. Isto é visto naqueles que nutrem um orgulho espiritual, uma característica bastante lamentável em seres tão corrompidos, cuja salvação pode apenas ser encontrada nas obras de outro, o Senhor Jesus Cristo, em seu favor. Na parte de domingo da lição, na sessão do capítulo 3 de Isaías, vemos que há uma advertência, uma profecia sobre Babilônia, que até então não oferecia nenhuma ameaça para ajudar, pois era um país cativo do reino da Síria, que havia o invadido várias e diversas vezes. Poderíamos até dizer que Babilônia era capacho da Síria, mas Deus, meu amigo e minha amiga, Ele anuncia que este reino iria crescer e se tornar muito grande. Estudando o livro do profeta Jeremias, percebemos Deus chamando Nabucodonosor de meu servo. Escute uma coisa importante. Deus não prevê o futuro. Deus anuncia o que Ele mesmo vai causar. É por isso que pode dizer com tantos detalhes o que vai acontecer. Não imagine Deus refém de acontecimentos ou consequências das ações humanas, ou como um vidente anunciando um possível futuro. Deus não prevê, Ele causa. Sabe, amigo e amiga, Deus é amor, mas é justiça e juízo. E como um pai que oferece tudo o que os seus filhos necessitam, Ele espera ser reconhecido e respeitado. Por isso, quando o seu povo vira as costas para Ele, buscando os seus ídolos ou mesmo seguindo o seu próprio coração, temos um Deus que corrige seus filhos. Deus se coloca como o causador do bem e do mal que vem sobre o seu povo. Quero alertar você, meu amado amigo e amiga. Avalie sua vida, pois, para você que conhece a palavra de Deus, talvez não seja má sorte ou azar, mas Deus lhe pesando a mão para que você acerte a vida com Ele. Na parte de segunda-feira, já vemos também o fim da grande potência, me refiro aqui à Babilônia. Ocorre quando o neto de Nabucodonosor quer brincar de Deus. Isso mesmo. No capítulo 1 de Daniel, anuncia que Deus permite que os utensílios sagrados do templo de Jerusalém sejam levados para a Babilônia, onde são alocados na casa dos deuses de Babilônia. Diferente de quando os filisteus pegam a arca e muitas pragas e doenças se apegam a eles. Aqui em Babel isso não ocorre. Sabe por quê? Porque o povo de Deus não estava tratando as coisas sagradas com o devido respeito. Em Ezequiel capítulo 8, Deus mostra ao profeta as abominações que o seu povo estava fazendo no lugar do seu santuário. Assim, Deus envia seus utensílios sagrados para um lugar onde o sagrado é tratado como sagrado. Meu amigo e amiga, precisamos aprender uma lição importante aqui, pois no capítulo 5 do livro de Daniel, onde anuncia a queda do império Babilônio, que ocorre quando Belsazar pega utensílios sagrados e usa como um despojo de guerra, como se fosse ele mesmo quem tivesse vencido o Deus de Israel e os mistura com bebidas, festas e orgias. Meus amados, como vocês têm tratado as coisas celestes e sagradas que Deus colocou entre nós? Como você tem se apresentado diante de Deus? Como você tem tratado o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Como você tem tratado a Bíblia sagrada, o casamento? Pense nisso, amigo, pois se tratarmos o que Deus considera sagrado de qualquer forma, de qualquer jeito, seremos destruídos por isso. Na terça-feira, o texto de Isaías 14, 12 a 14, é um construto muito interessante de palavras e símbolos. Segundo o autor da lição, dentro da tradição de Babilônia, no dia do festival de Ano Novo de Babel, o rei era obrigado a remover suas insígnias reais antes de se aproximar da estátua de Marduk, divindade de Babilônia. A fim de que sua monarquia pudesse ser reafirmada. Isso mostra que, nesta revelação recebida por Isaías, o Espírito Santo estava mostrando mais que apenas o desejo contido no coração de um rei. Mas estava aqui revelando que este rei estava cultivando um caráter semelhante ao do antigo querubim cobridor, que, por orgulho e inveja, desejou o lugar de seu Criador. As características aqui apresentadas vão além do cenário terrestre e invadem os mistérios celestes, revelando o que estava no coração de Lúcifer, que acabou se transformando em Satanás. Meu amado amigo e minha amiga, quais são os sentimentos que você tem cultivado em seu coração? O orgulho está em nós. Não é algo que você adquire, mas é algo que já vem de fábrica no coração humano. Então, nossa luta é pedir que Deus nos ajude a humilhar o nosso orgulho aos pés da cruz e colocá-lo nas mãos marcadas pelos cravos do sacrifício por você e por mim. Na quarta-feira encontramos uma forte ligação entre Babel e Roma. Babel queria se colocar como intercessora entre o céu e o povo, fazendo-se assim a porta dos deuses, se colocando como modelo a ser colocado para o mundo, sendo ponte entre o céu e terra. O interessante é que a luta de Lutero na Reforma Protestante era que a igreja não era a porta dos céus, mas sim Jesus Cristo. Amiga e amiga, é muito interessante saber quem somos nessa disputa de poder. Não somos chamados para ser juízes na porta dos céus para definir quem entra ou quem não entra. Não somos classificadores dos irmãos, mas sim representantes de Cristo, que é a porta do céu. Nossa função não é julgar, mas levar a pessoa até esta porta e sermos exemplo de vida, assim como Paulo nos diz que devemos ser imitadores dele, como ele mesmo ou de Cristo. E ele escreve isso em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Na quinta-feira nos é apresentado o cenário da vitória de Sião. Um cenário semelhante ao apresentado por João no livro do Apocalipse, onde há um anúncio da destruição final dos inimigos de Deus. Sabe, amiga e amiga, muitos questionam se Deus destrói algo ou causa algum dano. Quando lemos o texto da Bíblia, sem preconceito, percebemos que Deus estabelece juízo entre as nações, que para aqueles que escolhem desobedecer, o fim é o mesmo apontado para que Adão e Eva, quando Deus disse que se comessem da árvore que ele ordenou que não deveriam comer, seriam mortos naquele dia. Amado do Senhor Jesus, quando nos colocamos contra Deus, estamos apenas desfrutando das consequências das nossas escolhas ruins. Que Deus dê a cada um de nós, de acordo com suas escolhas, de acordo com suas obras, quando ele causa o mal em seu povo, não é porque ele é mal, mas porque não pode suportar a maldade de seus filhos rebeldes. Deus quer ter uma vida feliz? Leve a sério o que Deus ordena em sua palavra. Quer receber bênçãos de Deus? Dê atenção ao que Ele ordena que você faça e você vai ter uma vida abençoada. Caso contrário, o que nos resta é a destruição. Junto com Satanás e seus anjos, a escolha é sua, a escolha é nossa. Meu sincero desejo é que Deus te abençoe e que esse estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz de Deus para que Ele nos aceite e nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Eu posso orar com você? Então feche seus olhos. Grande Deus, amado Pai, guia no Senhor e ajuda-nos a ter força e coragem para humilhar o orgulho que já vem dentro de nós com a natureza pecaminosa e nos entregarmos em seus braços. Ajuda-nos a sermos semelhantes a Ti, Senhor Jesus, para que possamos ser uma bênção onde nós estivermos. pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu desejo é que Deus te abençoe e o nosso próximo encontro é semana que vem. Nos encontramos lá. Até.